Todos os dias no Rio Grande do Sul, os extensionistas rurais e sociais da EMATER entram em contato com famílias do meio rural que tem pessoa com deficiência e se deparam com a seguinte questão, como ajudar? Pensando nisso, a EMATER promoveu uma capacitação para os seus extensionistas na cidade de Ijuí. Especialistas falaram sobre leis que protegem os direitos da pessoa com deficiência e foram a fundo para entender o que é o espectro autista. Para encerrar, a capacitação teve apresentação de alunos e professores da APAI de Ijuí. A história se repete. Todos estes extensionistas rurais da EMATER já tiveram algum tipo de contato com famílias do meio rural que tem pessoa com deficiência. Por isso, hoje, eles estão aqui para conversar sobre o assunto. Esta advogada, convidada para o encontro, fala sobre as leis que existem no Brasil para proteger os direitos da pessoa com deficiência, os chamados PCDs. O que a gente tem no Brasil em termos de leis? Nós temos legislações hoje que são recentes, desde 2012, e que veio pela luta incansável de uma mãe. É a lei Berenice Piana. É uma mãe incansável, uma mãe atípica, que abriu caminhos para muitas famílias hoje que têm, então, seus direitos garantidos. Sou mãe de duas pessoas com transtorno do espectro autista. Esta neuropsicopedagoga, que tem dois filhos com transtorno do espectro autista, falou sobre o assunto. O transtorno do espectro autista, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, e se caracteriza por limitações nas questões sociais, um comprometimento nas questões sociais e de linguagem, e também de interações, questões de interações, movimentos repetitivos e interesses restritos. É um transtorno do desenvolvimento que começa lá, a criança já nasce com isso, ele é de fator genético, cerca de 90% da genética, e com fatores ambientais, sim, associados. Então, o indivíduo nasce, não é um transtorno que você vai perder ao longo da vida. O autismo, ele não é doença, ele é uma condição da criança, da pessoa autista, e para efeitos legais, ele é considerado deficiência, para que a gente possa ter os direitos que hoje abarcam todas as deficiências, também para os autistas. Mas é isso, é para efeitos legais. Você fala sobre escutar, principalmente as mães, os pais. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Sim, é muito importante que a gente tenha em mente o acolhimento. Então, quando você vai atender uma mãe, vai receber uma mãe, e eu falo mãe, porque é mais de 90% das pessoas que me procuram hoje são mães, Então, são elas que largam trabalho, que param de trabalhar, que largam projetos pessoais, projetos profissionais, e encaram essa luta para que seus filhos tenham o tratamento que eles merecem. E a gente precisa escutá-las, né? A gente precisa ficar quietinho, ouvir essas mães, porque elas chegam muito, muito doloridas, com muitas dores, sofridas, destruídas, né? Sem saber para que caminho percorrer. Então, que a gente possa sempre acolhê-las e escutá-las. A neuropsicóloga pesquisou na história da humanidade quatro diferentes períodos. Em cada época, a pessoa com deficiência é vista de uma maneira diferente. Então, a gente fala do paradigma da exclusão, da segregação, da integração e da inclusão, que é o que a gente busca chegar. A exclusão é isso, né? É a invisibilidade. Eu não enxergo, essas pessoas não existem, elas estão à margem da sociedade. A gente viu que ao longo da história, inclusive, elas eram mortas, né? Porque, enfim, essa pessoa não ia ser produtiva, ou depois, na Idade Média, era um castigo de Deus, era um pecado, enfim. Então, eu vou excluir, ou matando, ou não enxergando, né? Deixando as pessoas à sua própria sorte. Aí, depois, a gente passa, então, para o paradigma da segregação. Então, quando já se tem um certo olhar, um certo, digamos assim, cuidado para as pessoas com deficiência, que, então, elas não são mortas, não são jogadas à própria sorte, mas elas têm que estar em um estabelecimento próprio para elas. Que, então, aí começa a grande era das institucionalizações, né? Os asilos, os hospitais de caridade, muito ligado às igrejas, aos mosteiros, que eram lugares, então, que eram destinados para essas pessoas ficarem. Elas recebiam, digamos assim, uma caridade, já que, muitas vezes, as famílias, ou não queriam, ou não tinham condições de cuidá-las, de ampará-las. E aí, depois, então, da segregação, a gente vem para a integração, que é o que eu acho que a gente ainda vive. Que é quando a gente começa a integrar essas pessoas na sociedade, né? Mas, ainda, o foco está, digamos assim, na pessoa. Ela é diferente, ela tem um obstáculo, ela tem uma discapacidade para alguma coisa, e a gente não vê o foco da sociedade, que, talvez, a sociedade não tenha capacidade de incluir, ou de enxergar essas diferenças, ou de tratar diferente os diferentes, né? Não como desigual, mas como diferente, né? Então, assim, a gente integra, a gente convive com essas pessoas, mas elas ainda estão restritas a uma escola especial, às vezes, falando em educação, a uma sala de recurso, né? Estão restritas, às vezes, a uma associação. Ah, as pessoas têm convívio na sociedade, mas elas vão no teatro, no cinema, na igreja? Não, elas vão no grupo de amigos, na associação de saúde mental, enfim, né? Então, assim, elas estão integradas, porque elas não estão incluídas. E inclusão é quando a gente consegue conviver com todos como iguais, com diferenças, mas iguais nos nossos direitos, nas nossas capacidades, né? E que não haja diferenciação entre as pessoas, né? E eu entendo que, embora a gente lute pela inclusão, a gente ainda não é uma sociedade inclusiva. A deficiência, ela tem prevenção? Sim, né? Eu apresentei alguns números, né? Que 70% dos casos de deficiências, elas poderiam ser evitados, ou pelo menos atenuados. Por quê? Isso desde cuidados básicos e primários de saúde, como, por exemplo, pré-natal adequado, né? Então, a gente sabe que ter uma doença infecciosa na gestação, de que usar drogas na gestação, ou alguns medicamentos que não são indicados para esse período, eles podem levar a algum tipo de deficiência. Como é que eu chamo uma pessoa com deficiência? Exatamente como tu falou, pessoa com deficiência. Claro que a gente, quando está conversando com uma pessoa, a gente costuma chamá-la pelo nome, né? Como qualquer um de nós. Mas se a gente quer se referir à condição, alguma condição diferente de alguém, a gente usa exatamente isso, pessoa com deficiência. Por quê? Porque antes vem a pessoa. A gente enfatiza antes a condição humana. E depois a deficiência, né? Por isso que a gente não usa mais o deficiente, o portador de deficiência, porque não é algo que eu posso portar e largar, né? Ou também, quando eu falo o deficiente, eu estou colocando esta característica, que é uma só, em detrimento de todas as outras características daquela pessoa. Então é sempre pessoa antes e a condição depois. Um, dois, três, quatro, quatro. Para encerrar o encontro, alunos e professores do teatro e do coral da Apay de Juiz, cantaram e encantaram. O Papai do Céu foi muito generoso quando me deu esse dom de tocar e cantar e me sinto muito honrado, muito grato de poder passar um pouquinho, um pouquinho da experiência da gente com essas crianças maravilhosas. Vocês não querem dó, vocês rejeitam dó. A gente precisa sim de doação, precisa de colaboração, mas que as pessoas doem ou nos prestigiem em uma apresentação como essa que a gente veio com o coral e com o pessoal do teatro, não por dó, mas sim que entenda que são profissionais que ali estão e alunos que têm habilidades e que as pessoas nos valorizem pelo nosso trabalho e pelos alunos como sujeito. E desmistificar os coitados da Pai, os anjos da Pai, são sujeitos, pessoas e que a gente tem que ser valorizado pelo nosso trabalho, que é sério e comprometido. Com ou sem deficiência, no final das contas, todos nós queremos exatamente a mesma coisa, ser melhores do que um dia nós já fomos. Ou, como diz a canção, ser como o girassol, de costas para o escuro, de frente para o sol. Como eu não poderei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo aquilo pra vencer, talvez seja o universo esperado em nós. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu faço pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero estarmos. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado pra que me encontre, que eu esteja todo dia como um girassol, de costas para o escuro e de frente para a luz. Obrigado.